Fala galera sejam bem vindos a mais um vídeo hoje estamos aqui no cuphead junto com o branco Bom dia E espera aí um pouquinho Então gente hoje a gente tá aqui pra enfrentar a rainha e o Tony Jerry Hoje eu não vou enfrentar Hoje eu não vai enfrentar o Running Gun não Não tá bem É a pau não vou enfrentar isso nem a pau Porque o Running Gun na terceira ilha é muito difícil E eu não quero Então vamos aqui na rainha E bora Beleza gente já começamos aqui Já estamos aqui na abeia No guardinha Caramba ele vem rápido Ai eu sou burro Ai eu sou burro Eu esqueci de Eu tomei dano de bobeira Calma Ai morri Merda Tá bom Branco eu mudei o dash O dash é no R2 Agora É só pra mim Melhor ainda Mano eu sou burro Morri A abelha me confunde essa merda Eu sou burro Ai Caramba Já começa ao mal demais Quer saber eu vou trocar de tiro Eu vou trocar de tiro Não Nossa Agora Salvou Ai Puguei Puguei Ah mano Laguei Laguei tudo Beleza Salvei Ah Cozuna O bicho não pula Essa vagabunda Ah mano Meu Deus Baleia Ocupou com o homem inteiro Desgraça Ah finalmente Ae Ai ó Fica esperto Corna Eita porra Eita porra Cara Morreu Nossa Não sei como eu tomei dano Mas não vou reclamar Se é louco Nossa Eu tenho HP aí E eu como sempre Não fazia do nada Amo vagabunda Tá Aqui é mais suave Que Todos os tiros Pega Ai Chegou Agora que eu tenho que vir aqui Fazer a armadura de óculos Filha da Desgraça Essa é a final round Isso Nossa Ai meu Deus Matei Nossa Meu Deus É isso Matamos Matamos Você é louco Dois minutos Uma bosta Mas Ai A menos ainda Como Mas tá bom Mata Meu Deus do céu Agora Agora vamos Pro O rato O ratinho Ah não Mas o tome Ah não Mas o tome G O tome G É nessa casa Como é que deu uma travada Dos deuses Beleza Te espero Te espero Te espero Tá Então gente A sereia vai ser o bicho O chefão E eu vou pegar essa moeda aqui Tem uma moeda escondida Eu tô indo A gente precisa liberar E aí Agora nós vai enfrentar a sereia Então vai Então Sereia é difícil Vai lá Oi sereia Como você está Você está bem Tá Fantasminha Fantasminha É a pior De todos Mas O Fantasminha Com os peixes Os baiacu É o pior De todos Nossa Tô meio De bobeira Meio Dando de bobeira O peixe O peixe não vai embora Beleza Tem essa tartaruga ninja Tartaruga ninja Ah Agora eu entendi Por que Ah meu deus O fantasma Vai na fé Faça 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 Ah não Mentira Branco Fica em cima Por que você vai embora Pra trás Só porque não pegou Você vai embora Pra atar com a bomba Fica em cima Fica parado Lá que ela vai pegar Ah não Vai vir fantasma Ah tá É a barata A barata A barata É o fantasmagólicos É o berifício A barata É o que você vai É o que você vai É o que você vai Aparece uma coisa Na minha frente Beleza É a bosta Do troféu Você ganha Só porque você Só porque você Entrou Isso vai Aí provavelmente vai descer Ah tá Valeu Peguei Beleza Vai pra segunda fase Agora Tenho certeza Vai Kenga Ah não vai Vai minha filha Morre Ah morreu Finalmente Fica aqui ó Fica um mini avião Aqui ó Que você não vai Aí ó É louco Nem deu Dica de profissional Toma aí que eu tô Meio largado Nossa você vai morrer Então Ai Vai Você consegue É morreu Nossa mãe já Beleza Sereia O único problema Dela É Tem que ficar Isso É só você Spamar No botão Mas eu fiquei O negócio que acertou Ai Meu Beleza Toma na cara Eita O áudio até Ficou bugado O áudio Aí A segunda fase Eu também Dei uma largada Dos dois Caraca Que rato Nós bugou Nós deu tanto dano Nela Que o negócio Bugou Sai caveira Cheguei aqui Conde Pegou Ai morri Pra caveira Nossa Tá com o especial Cheio Caveira Vagabunda Sai Sai Tá Você só não pode Ser penetrificado Mas é claro Não morre não Não morre não Morreu Graças Tem cheio de vida Cheio de vida Que cê cheguei Nossa Nossa velha Vou usar o negócio Vou usar o negócio De remover Vai pro quindos inferno Vou usar o negócio De remover aqui Porque essa vagabunda Não tá deixando Quem inventou a lenda Da medusa É um arrombado Que fez esse cara Meu Deus do céu Nossa senhora Meu controle vai quebrar Ô vagabunda Quenga Dois de vida Só vivi Bora Vou te reviver Vai Matei Yes Yes Finalmente Eu sabia que seria Essa Meu Deus Nossa Que trem Jesus amado Um ar Um ar Amém Que seu Deus Tá aí galera Vem sem essa vagabunda E É isso Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Dona Lara Tchau Vai Tchau